Fala galera, beleza? A gente vai continuar aqui com o nosso detonado de Violent Hearts Então, bora lá Voltando aqui da parte que a gente parou Porque essa vai ser a segunda parte Porque a partezinha lá eu pulei um pouco Porque eu gravei sem o deck story ligado Porque eu tenho que ficar muito fudendo, né? Porque esse deck story, como sempre, é filho da puta Posso subir Esperar o Freddy passar essa bomba, né? Não, tchau A gripe ainda tá nele Ainda tô gripado Iiii... Foda Aí também tá dando lag Por causa do deck story, como sempre Não sei porque Mas se você só esperar acabar o jogo, eu morri Né? Como sempre, miserávelmente É, mais coisa aqui, né? Tem que aguentar o deck story Eu quero pedir obrigado de novo Pelos 200 inscritos E... Eu tô melhorando Porque eu tenho que melhorar o conteúdo do canal E eu não tô gravando com o leiro meu Que eu falei que eu ia gravar Porque... Não vai dar certo Por causa que... Eu tô gripado, né? Aí... É muito bom pra gravar E eu vou gravar... Na... Proxima vez que eu tiver melhor, tá? Quando eu tiver melhor, eu gravo Né? Né? O que eu faço? O cara tava falando assim... Eu pedi pro cara me avaliar Ele falou que eu tô meio... Eu... Desliguei o deck story Porque... Tá dando um boss nesse deck story Eu não sei porquê Mas... Vamos né? Eu... Talvez daqui a pouco eu tô gravando outro jogo Mas... Vou ver aqui Vou gravar um outro jogo Pra começar também o final E... Vou ver aqui Esse que eu vou tá postando lá pra segunda Vai dar dia 11 Mais ou menos que eu vou tá postando isso aqui Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom Então... Vou acabar isso daí Corta, Fred! Corta, 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 corta 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 Pega o Gain de volta Eu sinto falta do Amy Por causa que o Amy Pode cortar esse deck E caí, filho Peguei alguma coisa aqui Eu sou forte Quebrei muita coisa Tem que deixar meu pauzinho, né? Tem que deixar meu pauzinho, né? Tem que deixar meu pauzinho, né? Infelizmente Fred, a história do seu pau foi isso Saudades eternas, pauzinho Corta aí Corta Corta E... Quer pegar uma aposta que ele vai dar a bota de novo, como sempre Fiquei, que eu tenho que só me... pode me foder, né? Que eu tenho que sair filho da puta, né? Que eu tenho que sair filha da puta, né? Bora, Fred Explode aí agora Peguei a bomba 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 É, como se eu outra porcagem desse Não, que é isso Explode 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 Boa Explode boa Né? Explode Como se o Fred conseguisse quebrar um pau, né? Só batendo com a mão Opa 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 Opa, opa, opa Ih, não deu certo Ah não, mas aquilo ali é uma árvore, não é um buraco Galera, eu vou ficar falando rápido assim Porque eu acho que se eu ficar falando mais alto Por causa do meu darito em top Eu tenho que ficar fazendo isso Porque eu não aguento ficar sem respirar muito tempo E eu tenho que ficar falando mais rápido Talvez eu tô falando meio baixo, mas Talvez no vídeo eu vou dar uma edição E ainda dá pra dar uma arrumada melhor Eu vou ali só fechar minha porta de quarto e já volto Bem melhor Porque saiu um barulho aí na câmera, né E ficou bem melhor pra gravar Ai, chuta Atira, senta, filho Se eu conseguir matar o Fred, eu te dou um presente Bora, vamos dar Ih, vai, vai, vai Não deu, não Morrimos 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 miseravelmente E me escute de novo Vamos lá, Fred, pense Pense, pense Não dá Não deu Bom, galera, agora Esse vai ser o último vídeo, né Não, tem mais um, eu lembrei Tem ainda um que eu gravei só, não comentei Mas eu vou Depois daquele lá, eu já vou gravar comentário Deixa eu ver no jogo, já na hora Pega um pauzinho, né, Fred? Fred é a história de seu pauzinho feliz Parecendo o cara lá do Dudu e Edu Só atirar aqui, é que nós estamos protegidos Porta aí, Fred, hein Fred, que é isso? Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Vamos ver o que tem ali pra baixo Vamos ver o que tem ali pra baixo Tá bom? Vamos ver se tem coisa boa Vamos ver o que tem ali Cadê o peste? Ah, pede a bandeira Vamos ver Bora subir, né? E? Dá um telefonema De leve Dê, filho Dá um telefonema De leve o sinalizador vamo lá emil eu espero que você me ajuda o que? vai lá vai lá filhão faz um serviço pra nós obrigado obrigado ai ta bom cara eu sei quem fez isso mas eu preciso também disso cruchão ai como se isso não corresse e caia uma bomba em cima de mina que isso e desaparece o gado não quebra não desaparece a bomba vai ter um fone que destrói o gado ah lá telefone telefone pra gente brincar telefone sem fio ainda não ah é vou ver o que que ta acontecendo as coisas que que isso bom galera eu vou gravar mais vídeos e tem uma mensagem aqui mais fones eu vou ver se eu gravo mais vídeos postar no meio de semana né repostando mais quanto mais eu vou gravar eu já vou deixar gravado o vídeo que ai é só editar editar é muito bom gravar que não da ele não ta muito pra jogar no meio de semana mas editar deixa ai pronto põe ali o sony vegas e agora esqueci o nome da por calma ai o sony vegas e agora esqueci o nome da por o sony vegas o sony vegas o sony vegas renderiza e o sony vegas renderiza e pronto ta pronto o vídeo é só deixar ela de boa né por que que essa garra não pega o white né vamos pegar o white vamos pegar ele vamos pegar um tiro com o white vai pegar ele dá um tiro com o white talvez da certo galera no bando atende ai e ai fred que susto ai disse que dá um tirinho é filho agora bora vamos ver lá ó se existe um cara mais do que eu ta lá o moinho ta ta lá o moinho ta pro lado isso em cima dessa porra ai né falou ta bom ta pro lado moinho ah com o atipai o que que é pra fazer ai pro lado moinho pra cima das arvores tortas ai é uma árvore mas também pode não ser torta e esse vídeo vai ficar bem ruim no comentário tá que eu não to vendo lógica nesse vídeo não então ai as arvores ta do lado agora sobe sobe filhão e as arvores sobe deve ser que lá né só acho que deve ser que lá só acho yeah é é escudido bom galera eu vou fechar esse vídeo por aqui né como sempre eu quero pedir pra vocês avaliarem se inscreverem deixarem seu like ai e comentarem o que que eu posso melhorar no canal tá que eu vou fazer um especial 200 inscritos então como sempre valeu falou até até mais e aí e aí e aí e aí Obrigado.